Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, tá bom, gente? Olha, eu sei que eu tô devendo estar à visita a muitos de vocês, tá bom, gente? Mas eu já tô separada aqui, já fiz aqui a minha listagem pra estar indo, tá bom? Mas é porque esses dias foram muito corridos, foi final de semestre na faculdade, então tava cheio de trabalho pra finalizar e tudo mais E não tava tendo muito tempo, mas agora vou ter um tempinho, tá? E vou estar retribuindo, tá? Esse carinho de vocês E pra quem chegou novo aqui, seja muito bem-vindo, beijo no coração, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada por estar aqui no canal Binho Vlogs Diário, tá certo? E hoje, vou fazer uma abertura de caixa da Avon, da campanha 14, pessoal A caixa tá pesadíssima aqui, tá cheia de coisa Aqui eu tenho um boleto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a caixa Olha, tá vendo? Eu vou estar abrindo aqui Junto com vocês Pra mostrar os produtinhos que temos hoje Deixa eu mostrar Bastante coisa, pessoal Bastante coisa mesmo Deixa eu tirar isso aqui Olha Então vamos lá ver o que é que tem aqui nessa caixa Temos aqui, gente Eu sempre falo pra vocês, né? Vocês Que são revendedoras, consultoras, então Sempre peguem produtos pra estoque Que vocês sabem que vai ter boa saída Que vai sair rápido Que é uma coisa que seus clientes procuram, tá? Então, sempre Não adianta ter aquele combo lá Com uma promoção maravilhosa E ser produtos que não tem muita saída Que vão levar muito tempo lá Na pastileira, entendeu? A gente não pode deixar dinheiro parar E aqui, gente A gente pegou Esses potões de creme Que são de 750ml De manteiga de cacau Três dele, tá? Não Dois dele E um de eva doce Tá bom? Esse aqui de manteiga de cacau Tá tão linda a embalagem, né, pessoal? Aí tem três Um desse que é pra cliente Dois pra Deixar no estoque Temos aqui, gente Três Lâmpadas, tá? Três lâmpadas Que ela é Recarregada, tá? Coloca Bateria Três dela Temos Dois petites Um atitude Um lavanda Tá? Desadorante Incrível, gente Temos Dois Todos dois De eva doce, tá? E temos Insplay Temos bastante Aqui, gente Temos o clássico Temos o charisma Toque de amor Outro clássico Aí já foram quatro Tá vendo? Aí eu tenho Mais quatro Aqui Desadorante Toque de amor Charisma Esse aqui É inglês Nenhum dele Também é uma fazança Que sai bastante Aqui já temos Mais dois Ou seja Foram É Dez Desadorantes Temos um Acendedor de fogão Gente Com temor Limão Siciliano Lindo Muito bonito Temos esse aqui, gente Esse Vita Home Tá? Madeira especial Aromatizador De ambiente Deixa eu sentir O cheirinho Hummm É o primeiro Que a gente vende Dessa linha aqui Agora temos Muitos esmaltes Muitos esmaltes A gente tem Muitos esmaltes Mesmos Mas antes dos esmaltes Temos um batom Gente Um batom Aqui, ó Vamp Tá? Pedido de cliente Esse batom Agora temos Eu vou contar Quantos esmaltes Temos, tá? Pra depois Contar Eu vou mostrar pra vocês Temos 17 esmaltes Temos 17 esmaltes Temos 17 esmaltes da gente Pedido de cliente Muitos esmaltes Temos aqui, ó, gente O brilho Quarta clássico Temos o morango misto Mistério, na verdade Temos um beijo da estação Lindo, nossa E esse aqui, caramelo Que lindo Maravilhoso Temos um Esse Tô Invejeado aqui Ele não tem a cor dele Específica Mas lembra Um verde Aí aqui Tem um nude rosê Outro aqui, ó Eu tenho desse Acho lindo ele E agora Acho que esse aqui Lembra mais um verde Mais escuro Amor a bordo Olha que lindo Esse amor a bordo Lindo, gente Amor a bordo Neve Nude É um nude, tá? Rosa tentação Ah, eu amei esse aqui Rosa tentação Temos um Rosa perolado Esse aqui, gente Tem um brilho Lindo Aí tem esse aqui Um tesouro perdido É Nome na lista Amor em mil E por último Tem esse aqui Quase para sempre Foram esses Esmaltes E aqui A nova revista Da campanha 16 Tá? Aqui Temos um lançamento Olha que lindo Temos um lançamento Aqui, gente De flagrância Tá? Eu amo Cheirar As planatas Ai, nossa Que maravilha Certamente Vou adquirir um desse Amei Flagrância Chora Fica ligada aí Tá bom, gente? Tem ainda Do lançamento Dia dos Pais Que ainda tá Ainda Que vai ser, né? A 15 E essa aqui Já é a 16 E aqui A revistinha Da consultora E foram esses Os pedidos Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Quem assistiu até aqui Meu muito obrigado Tá bom, gente? Esse final de semana Prometo que vou estar indo Né? As pessoas que estou Devendo uma visita Então se você não deixou Meu joinha Deixa meu joinha Também Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Tá bom? E Até a próxima, pessoal Tchau Tchau